Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Obrigado.